Queridos irmãos e irmãs, queridas crianças, hoje é um dia especial para a comunidade da Igreja do Senhor de Fátima porque nós temos a alegria de acolher estas crianças que após terem feito um período de preparação na catequese de conhecimento de Jesus e aprofundamento da fé eles irão receber a sua primeira eucaristia para nós, comunidade, que eu posso conhecer para os familiares para os padrinhos destas crianças é motivo de graça, é motivo de agradecer a Deus Por quê? Porque eu passo a mais que elas dão neste que eu caminhar com Jesus é um passo a mais que elas dão nesta dimensão do crescimento da fé Todos nós precisamos crescer na fé A fé é um dom de Deus, é uma virtude e Deus infunde em nós pela sua graça, pela sua bondade, pelo seu amor mas é preciso cultivar esta fé porque senão ela se enfraquece escutam muito as pessoas dizem assim Padre, a minha fé está fraca, está frágil e falta fé que verdade, quando a gente não cultiva a fé e uma das maneiras de se cultivar a fé é rezando é falando com Deus uma das maneiras também de se alimentar a fé participando da Eucaristia acolhendo o povo Eucarístico Jesus Eucarístico ouvindo a palavra de Deus ou seja, são várias várias formas de nós alimentarmos esta fé porque ela precisa estar viva porque ela precisa ser uma fé consistente para aí sim eu ser capaz de superar as circulações desta vida eu ser capaz de olhar para o um com o olhar de Deus e claro, se eu tenho fé, vou ter esperança e se eu tenho esperança, também eu vou viver uma outra virtude que é importante que é a virtude do amor hoje a gente cantava isso no canto de abertura para celebrar essa ceia do amor Jesus nos reúne todos hoje aqui para celebrarmos a ceia do amor porque Ele quer e deseja que todos nós vivamos o amor mas o amor não é um sentimento como o próprio nome diz, é? que a gente só sente ah, é gostoso, né? a gente diz assim, abre a boca e diz eu te amo se a gente soubesse o peso que tem essa expressão a gente pensaria duas vezes antes de dizê-la porque falar eu te amo ou falar eu amo alguém ou eu amo um projeto ou eu amo uma causa isso não pode ser dito só por palavras isso implica atitude uma postura, um compromisso que tem suas consequências e aí é que nós devemos nos perguntar será que nós estamos dispostos a assumir as consequências para amar de maneira verdadeira? será que nós estamos dispostos e temos essa coragem e a perseverança de assumir as consequências do amor na nossa vida? não é o amor que a gente vê na TV não é nas novelas, né? ou que a gente vê aí por aí afora não é esse amor descompromissado esse amor que não implica nada na vida das pessoas, né? hoje eu amo, amanhã não estou louca não é esse amor é o amor verdadeiro é o amor que São João hoje na segunda leitura nos diz que é o amor filial o amor que nos levou o nosso grande pai a nos adotar como filhos em Jesus este é o amor verdadeiro o amor do pai que se doa que se entrega e nós vemos isto na pessoa de Jesus quando ele vai até as últimas consequências para viver com fidelidade o projeto de Deus isto é amar quem ama é capaz de tudo é capaz de entregar até a própria vida pela pessoa pela causa que ele ama então eu comecei falando dessa importância que nós nos alegramos na vida destas crianças por esse momento significativo que elas estão vivendo porque significa esse ponto de partida para vivendo com Jesus viver essa dimensão da fé viver essa dimensão da esperança do amor da vida cristã a gente diz também primeira comunhão é bom a gente entender essa palavra comunhão aliás até a melhor palavra que nós entendemos é eucalistia comunhão né quando a gente fala eucalistia muitas vezes a gente traz presente um conceito teológico que é eucalistia né comunhão explicita mais esclarece mais aquilo que é na verdade eucalistia comunhão estar ou viver numa comum união né ou seja é a primeira comunhão que é das crianças que vai marcar uma vida de união com Jesus estar em comunhão com Jesus significa fazer tudo que Jesus quer que Jesus deseja que Jesus nos pede ou seja viver as palavras de Jesus para que esta comunhão não seja quebrada a uma vida o que é uma família que se desfaz o que é uma família que se desfaz é quando o casal esquece aquilo que eles professaram não tinha um casamento quando eles disseram assim sim eu aceito né viver na alegrinha na tristeza na saúde na doença né ou seja todos os momentos da vida eu quero formar um só corpo não é mais um eu nem um tu é um nós tá então muitas famílias se acabam se deterioram né se fragmentam por quê? porque se perde essa relação na comunhão família é uma comunhão né entre os esposos esta unidade esta união entre si e com Deus com Jesus da mesma maneira que eles criaçam vocês também né quando eu não faz muito tempo viu quando eu fiz a minha primeira Eucaristia né eu ficava assim numa seia muito grande por quê? porque eu vinha à missa eu ficava sempre olhando né o padre apresentar o corpo do santo de Jesus eu ficava me perguntando mas o que que gosto tem? né o que é isso? por que ele toma o cálice? por que ele come a óssea? eu ficava observando as pessoas que vinham na filha da comunhão comungar e eu ficava imaginando né o que é isso? não dá vontade né? quantas vezes você não sentiu vontade? quando vocês viram quando vocês viram né os familiares né pessoas comungando diziam eu pego no lugar não dava vontade? né então eu ficava naquela ansiedade até o dia que chegou esse momento com Jesus às vezes para algumas pessoas é só um momento esquece né quantos de nós não fazemos a nossa primeira Eucaristia e às vezes a gente nem lembra mais né esquece são momentos que a gente não deveria esquecer do nosso batismo da nossa primeira Eucaristia da nossa Crisma nunca deveríamos esquecer das casadas por que gente? porque são momentos essenciais importantes na nossa vida de fé com Deus é como se a cada momento deste nós renascêssemos para Deus né ou nascêssemos de novo para Deus tá então chegou o belo dia um diferencialista um momento de comunhão e aí a catequisa dizia assim olha quando você receber a Eucaristia não fica olhando para os lados dando risada olhando para o fotógrafo né conversa com Jesus conversa com Jesus e a gente está com os três pedidos viu quando a gente faz a primeira Eucaristia a gente faz três pedidos a Deus né vocês já pensaram nos três pedidos que vão fazer com Deus? mas não é pedir assim ah, eu quero ganhar na BGC não não é esse pedido né são pedidos que vocês podem fazer a Deus a Jesus pela felicidade de vocês né para que seja um momento marcante para que vocês possam usufruir isso a vida inteira então eu comecei a perceber isso que a primeira que a primeira comunhão não era o único momento era o momento inicial de uma vida inteira porque tem eu espero que não sejam vocês viu tem é catequizando que vai na primeira Eucaristia hoje no próximo domingo nem vem a missa não façam isso pelo amor de Deus tá por quê? porque Jesus vem habitar no coração de vocês como grande amigo de vocês e deseja permanecer ele não quer sair da vida de vocês né quantas vezes você já quebraram amizade com alguém quantas vezes né tu briga né se une a gente quebra amizade com as pessoas de uma maneira muito fácil mas com Jesus você pode quebrar amizade com Jesus porque ele quer ser o amigo de vocês para sempre né então nós fazemos de uma maneira a gente ser amigo de Jesus está unido a Jesus e como é que a gente fica unido a Jesus celebrando o Eucaristia recebendo o corpo de Jesus carregando o corpo de Jesus dentro de nós né quem que estuda aqui levanta a mão quem que está na escola levanta a mão isso então quando vocês chegarem na escola vocês vão ser mais anadinhos né vão ser mais anadinhos vocês não vão mais afrontar a professora né vocês não vão mais brigar com o colega vocês não vão mais desobedecer os pais né vocês não vão mais brigar com as pessoas vocês vão ser pessoas de compromisso com com Deus vejam como é diferente né a gente pode encontrar milhares de pessoas nas ruas no entanto elas não serem amigas de Deus mas vocês são porque nesse momento vocês estão assumindo esse compromisso com Jesus entenderam o que é fazer com o Eucaristia não termina aqui não aqui é só o começo vocês vão continuar na catequese vão receber a primeira Eucaristia naquele tempinho né vão confirmar a fé em Jesus e vão continuar a caminhada é isso também queridos irmãos e irmãs é pra gente lembrar da nossa vida a gente reza por eles mas também a gente lembra da nossa vida da nossa vida nesse mundo nossa caminhada com Jesus nesse mundo e aliás não teria o melhor momento pra gente pensar nisto e celebrar a primeira Eucaristia num dia da solenidade de todos os santos hoje é uma liturgia perfeita para celebrar a primeira Eucaristia das suas crianças na solenidade de todos os santos né o que é celebrar a solenidade de todos os santos gente é celebrar a vida de São Francisco é celebrar a vida de Santo Antônio é celebrar a vida de Santo Agostinho é celebrar só a vida dos santos aqueles que estão canonizados é isso celebrar a solenidade como santos é só celebrar a vida dos santos que já estão no céu sim ou não então é celebrar a nossa vida como ideal de santidade porque as vezes a gente olha para a imagem de Santo Antônio de São Francisco né de tantos santos na nossa devoção a gente vê assim ah ele foi perfeito né ele é santo não ele não foi perfeito ele foi um ser humano ou santos e santas foram seres humanos tanto quanto nós agora o que que fez na vida dessas pessoas eles serem santos a sua coragem a sua disposição a sua fé a sua confiança em Deus a sua vida de união com Jesus quando eles foram santos caíram porque são seres humanos erram nós todos nós caímos todos nós temos as nossas fragilidades porém quando a gente cai a gente não tem que permanecer no erro ele precisa ele ter a cabeça levantar e continuar a nossa caminhada com Deus e este é o objetivo maior da nossa vida primeira leitura de hoje nos fala disso apocalipse de São João né São João tem a visão do céu o que que diz São João na primeira leitura de hoje havia uma grande multidão junto aos anjos né que alvejavam as suas roupas o sangue do cordeiro quer dizer toda uma linguagem simbólica para dizer assim aquelas pessoas que aparecem na visão de João são as pessoas que foram perseverantes neste mundo e chegaram no céu né você quer ir pro céu? quem quer ir pro céu aqui? todos nós né mas o céu é uma conquista tem algumas igrejas que querem viver né o céu querem viver o terreno no céu mas a gente não vê o terreno no céu não conta nós temos que conquistar o céu o céu é uma construção da vida é uma resposta a Deus no dia a dia isso é o céu né então a gente celebra hoje São João fala muito bem na primeira leitura se nós somos perseverantes fomos capazes de vencer o mal fomos capazes de ser fiéis a Deus compromissados com a nossa vida com Jesus aí a gente vai pro céu né e no evangelho Jesus apresenta o caminho pé e prazo os mansos tem gente que gosta de brincar né tem uma vida sempre afiada né pra brincar pra semear discórdia pra semear violência a gente não é violento só que a gente bate no outro não viu existem várias maneiras de sermos violentos até por palavras nós somos violentos até pra nossa indiferença ou outra nós somos violentos né então Jesus apresenta um caminho bem atrás dos mansos bem atrás dos pobres bem atrás dos justos esse é o caminho de Jesus pra nós esse é o caminho que nos leva à santidade queridos irmãos vamos pensar nisso né vamos levar mais a sério esse convite de Jesus a nossa vida e hoje na vida dessas crianças né vamos pedir ao Senhor que elas vivam o risco tá o caminho das bem-aventuranças aliás a gente ia fazer um quadro né